E aí geral, suave? Peregrino Gamer de volta com mais um vídeo aqui no canal, tá certo? Hoje, mais um vídeo de Gran Turismo, porque agora eu vou fazer um vídeo aqui mostrando exatamente as configurações que você precisa fazer pra você ganhar com algum carro e farmar dinheiro no jogo, beleza? Bom, sem mais enrolação, vamos lá. É o seguinte, gente, eu já fiz diversos vídeos falando sobre configurações de carros pra vocês farmarem dinheiro aqui no jogo, certo? Eu já fiz vídeo falando do escudo, eu já fiz vídeo falando do Tomahawk, eu já fiz diversos vídeos, principalmente do Tomahawk, né? O Tomahawk foi uma febre, né? Porque ele realmente foi um carro usado pra ganhar muita corrida, muita corrida, tá? Infelizmente, o que aconteceu? Depois dessa patifaria que a Polifone fez com o carro, eu simplesmente vendi ele, tá? Eu não tenho mais o Tomahawk, e na realidade eu tenho um substituto pra ele, que é exatamente o escudo, tá? Exatamente esse carro que vocês estão vendo aqui. Por que eu tô fazendo esse vídeo mais uma vez? Galera, eu quero explicar de uma vez por toda pra vocês, uma vez por todas, por que o escudo é a melhor opção pra você farmar dinheiro? Porque eu vejo inúmeros vídeos, principalmente de gringos, mostrando o carro disso, o carro daquilo, pra você farmar dinheiro. Sério, de verdade, você não precisa de nenhum outro carro sem seu escudo, tá? E eu vou provar pra vocês nesse vídeo, fechou? Então eu espero que vocês curtam, vamos lá. Primeiro de tudo, a primeira corrida, a primeira corrida que eu fiz com o escudo, mostrando como é que você podia farmar dinheiro, é em 30 minutos do circuito de La Certe. Pra quem não sabe, é essa corrida aqui, ó. Eu vou ir lá pra mostrar agora pra vocês. Ó, a gente vem nos circuitos mundiais, a gente vai no meio, na Europa. A gente vai aqui, ó, na Europa, tá? E aqui está, França, 24 horas de Le Mans, tá? E aí vocês vão nessa corrida aqui, ó, 30 minutos, 700 pp, 550 mil dólar de recompensa, certo? De créditos no jogo, tá? E eu já estou com a configuração pra correr nessa corrida, tá? Então, tipo assim, eu posso entrar agora e já posso começar a correr, tá? Só que eu quero mostrar pra vocês. Em detalhes, como é que vocês fazem essa configuração no escudo, beleza? Depois de muitas atualizações que o jogo sofreu, tá? Nesses últimos tempos, digamos que a Polifone ainda mexeu em algumas coisas relacionadas à performance do carro, beleza? Então eu preciso atualizar mais um pouquinho, porque a configuração de antes vai ter que dar uma mudada nela, beleza? Então tá, como é que eu fiz essa configuração primeiro das 30, das 24 horas de Le Mans? Que é a que eu vou mostrar pra vocês agora. Primeiro de tudo, vamos aqui no fundo, e eu vou mostrar aqui o que vocês precisam ter pra deixar o carro assim, se cheio, beleza? Então vamos lá. Eu poderia colocar esse RPM em alta? Poderia, mas eu não vou colocar, tá? Eu deixei normal mesmo, tá? Aqui tudo tá normal, desligado. Aqui tudo tá normal. Aqui tá de corrido, sensador, porque isso aqui é assim mesmo. E aí aqui, vocês podem optar por colocar esse freio de mão aqui para drift. Só que isso aqui é pra drift, tá? Então não tem necessidade de você colocar isso. Eu coloco, porque às vezes eu, né, vou fazer algum movimento ali, como eu sou um cara que tem uma agressividade maior nas curvas, então às vezes eu até preciso desse freio aqui pra drift, que às vezes eu perco o controle do carro e aí eu consigo manter no drift, beleza? Então eu só coloquei o freio de mão mesmo, mas por conta disso, tá? Isso aqui deixa no 100% mesmo, beleza? E aqui também vai ser o critério, tá? Tem muita gente que coloca menos 2 aqui, porque o freio fica mais agressivo, fica mais... Tem uma resposta melhor. Eu deixo no 0 mesmo, porque pra mim tá ótimo pra esse carro, beleza? E aqui é a mesma coisa, ó. Vai deixar normal, tá? Você pode colocar o adaptador aqui de ângulo, não tem problema, mas deixa normal mesmo, fechou? Aqui que tá a jogada mesmo, tá? Pra ter essas corridas aqui, primeiro de tudo você precisa entender que você precisa deixar pneu duro, tá? Infelizmente. Pra configuração dar certo. O pneu tem que ser duro. Se você colocar macio ou médio, os pontos de performance vão aumentar. Então, duro é o pneu que você precisa deixar nessas configurações, beleza? Aqui em questão da altura, eu mesmo coloquei dessa forma aqui, porque eu gosto de deixar o escudo com a frente mais pra baixo, tá? E isso aqui não interfere mais nos pontos de performance, tá? Depois de muitas atualizações, a Polifone meio que nerfou isso aí. Então, tipo assim, se você colocar isso aqui, a frente mais alta que a traseira, não vai mudar. Vai continuar a mesma coisa, tá? Então, isso aqui não influencia mais nada, beleza? Aqui em tração, na barra estabilizadora, eu deixo 5 mesmo, porque pro escudo tá ótimo, beleza? 40 aqui também, tá tudo certinho, tá? Se tiver diferente esse tipo de configuração aqui, pode mudar aí um de vocês e coloque exatamente como tá aqui, fechou? Eu falo pro jeito como eu corro com o escudo nas corridas e como funciona pra dar... como dá certo, tá? Então, desse lado que der... Pausa o vídeo aí, se não tivesse igual o meu aqui, pausa e coloca certinho como tá aqui, beleza? Aqui é um ponto importante, porque aqui, ó... aqui é a força descendente. O que que significa isso aqui? É o force feedback da... da saia frontal, né? Da asa frontal, digamos assim, que é o spoiler frontal e da asa traseira, beleza? Spoiler traseira. Então, isso aqui tem que tá no mínimo, isso aqui tem que tá no máximo, porque isso aqui vai jogar o carro pra baixo e isso aqui vai fazer ele levantar voo, digamos assim, por assim dizer. A asa, ela vai ter mais performance de aerodinâmica. E aqui, a frente, a asa... o spoiler da frente, ele vai jogar mais o carro pro chão, ele vai deixar o carro mais colado. Lê? Aqui, ó... também é o truque. Você tem que comprar esse... esse... totalmente personalizável aqui, tá? Você vai lá na oficina e você compra isso aqui, que é o restritor de potência. Beleza? Você vai lá e compra isso e aí você adiciona ele, tá? E aí aqui você deixa em 89. Deixou? Aqui, você tem que comprar o lastro, tá? Você precisa comprar o lastro de peso. Aí aqui... Desculpa aí. Aí aqui você vai aumentar o peso, ele vai estar em zero, vocês vão colocar em 200, ou melhor... ele vai estar aqui no meio... Não, não, Minto, ele vai estar em zero mesmo, tá? Vocês não colocam no máximo, 200. Fechou? E aí aqui, ó... posicionamento do lastro, ele vai estar aqui no meio, tá? Ele vai estar aqui, ó... Aí vocês colocam no 50. Menos 50, tá? Não mais 50, menos 50, pra esse lado aqui. E aí aqui, ó... restritor de potência, vocês também vão colocar 82. Vão diminuir a potência dele. Fechou? E aí aqui não precisa fazer muita coisa, mas... De preferência, vocês compram... Esse total personalizável de corrida aqui, tá? Que é o câmbio. Eles vão lá na oficina e compram o último que tem. Aí vocês colocam nesse último e deixam aqui 320 mesmo. Fechou? Não tem mais muito o que mexer nisso aqui. É isso aqui mesmo, tá? Agora... É assim. Esse... Essa configuração é pra correr nas 24 horas alemãs da França. Agora a gente vai colocar pra correr em Sardenha, tá? Sardenha já tá diferente. Tá? Vocês podem ver ali, ó... Que os meus pontos de performance já foram pra 770. Porque em Sardenha pede 800 pp. Então aqui já muda. Mas... É o mesmo padrão aqui nas rodas. Coloca duro. Corrida... Pneu de corrida duro. Beleza? Aqui... Não tem diferença, tá? Eu deixei assim mesmo, mas não precisa. Pode deixar a 160. Ó, vou até deixar a 160 pra vocês verem, ó. Aqui não muda nada. Tá? Opa, foi mal. Aí, ó. Não muda nada. Continua a 770. Beleza? Não muda absolutamente nada. Essa configuração vai continuar a mesma coisa aqui, ó. Do lado aqui, ó. Só aqui que eu mudei um pouquinho, ó. Tá vendo? Aqui foi a única coisa que eu mudei. Tá? Ó, vou mostrar pra vocês, ó. A diferença. Presta atenção na diferença, ó. Esse aqui... Tá? 30, 60, 20. 10, 20, 10. Tá? Já aqui em Sardenha... Mudou, tá vendo, ó. Tá? 10, 20, 20. 10, 10, 10. Tá vendo? Então aqui a única coisa que mudou. A outra coisa que mudou também foi aqui, ó. Aqui continua 200 e 700. E aqui, você não precisa diminuir. Você vai deixar 100. Não vai deixar lastro. Não vai deixar o posicionamento do lastro. E aqui vai deixar 100 também, tá? Ele vai ficar com 925 cavalos. Só que agora eu posso falar pra vocês uma coisa, ó. Vocês podem... Agora, nisso aqui, nessa configuração... Vocês estão percebendo que ele tá em 770 pp? Então, aqui já mudou um pouquinho. Lembra que eu falei pra vocês que as atualizações foram mudando? E a polifone, ela dá uma sacaneada nisso aí, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar... Vamos testar isso aqui. Eu vou colocar RPM em alta. Tá? Ó. Foi pra 795 pp. Vocês perceberam isso? Então. É, isso aqui eu vou deixar assim mesmo. Aí, agora é o seguinte, ó. Tá tudo aqui. E olha só a cavalaria. Tá em 1203. Lembra que tava em 925? Ó. Tava em 925 cavalos. Agora foi pra 1203 cavalos. Tá? Ou seja. As atualizações foram tão frequentes e eles mudaram tanto... Eles nerfaram tanta coisa que eles beneficiaram em algumas coisas. O meu escudo, antes dessas atualizações, ele estava com o pp certinho. Assim que veio as atualizações, diminuiu a quantidade de pp. Tá vendo? Tava em 799 pp. Agora tava em 770. Ou seja. Eu vim aqui agora e coloquei RPM em alta, ó. Que é o turbo compressor. Vocês têm que comprar isso na oficina também. Compre o turbo compressor e coloque aqui. Tá? Agora o que eu posso fazer? Vamos dar uma testada? Eu vou colocar pneu médio. Vamos ver. Ó. Tá vendo? Já melhorou. Tá vendo? Pneu médio aqui. Foi o suficiente. Já melhorou bastante. Vamos colocar pneu macio pra gente ver agora. É. Aqui já não dá. Tá vendo? Aqui já não dá. Então, ó. Aqui vocês podem deixar em pneu médio. Fechou? Ó. Fica em 798 e 59. Fechou? Então, essa é configuração. Ó. Pausa o vídeo. Essa é a configuração pra vocês correrem em Sardenha, tá? Ó. Ó. Agora eu vou mostrar pra vocês qual é a corrida de Sardenha, tá? Só pra vocês não se perderem. Vocês me desculpem aí o... As gesticulações que eu tô fazendo aqui. É que eu tô um pouquinho doente. Acordei meio ruim hoje, então. Vamos lá, então. Vou mostrar pra vocês de novo. Sardenha também fica na Europa, tá? Vocês vão vir na Europa aqui. E Sardenha, ela fica aqui, ó. Essa pista aqui, tá vendo? E vocês vão colocar essa pista aqui, ó. 800pp, 15 voltas. Só que essa ganha menos. Ganha 485 mil. Porém, se vocês ganharem primeiro com a corrida limpa, vai dar 795 mil. Fechou? Essa é outra corrida boa pra você farmar dinheiro. Agora vamos lá. Vamos voltar na oficina aqui, que eu vou mostrar mais uma corrida. Que também fica muito boa pra gente correr com o escudo, tá? Lembrando que eu tô fazendo essa configuração pra vocês aqui. Apenas com o escudo. Porque, gente. Vocês podem ver qualquer tipo de vídeo no YouTube. E eu não vou menosprezar nenhum. Só que a minha opinião é. O melhor carro pra farmar dinheiro hoje, no Gran Turismo, é o escudo. Sabe por quê? Porque o escudo é um carro que não te dá trabalho. É um carro que é muito difícil de você perder controle. É um carro que é muito difícil de você perder a corrida, literalmente. Ele é muito bom. E eu vou fazer esse teste depois da corrida, fechou? Ó. Testamos, então, ele aqui. E testamos ele em Sardenha, certo? Agora eu vou testar ele na corrida O Monstro. Por que eu coloquei corrida O Monstro? Agora ele está com 860 de PP. Tá vendo? Ó. Os pneus estão macios. Certo? Aqui eu vou até aumentar aqui, ó. Só pra vocês falarem que, ah, tá diferente. Não. Ó. 120, 120. Fechou? Aí aqui deu uma mudadinha também. Tá vendo, ó. Tá 10, 20, 10. 10, 40, 20. Fechou? Aqui, ó. Eu dei uma pouquinho, só uma mudadinha básica. Mas por conta de aumentar a potência do carro mesmo, tá? Em 380. Tá vendo? Aqui, ó. Eu não sei por que que tá assim, mas eu vou deixar 200 também. Fechou? Ó. Ele até diminuiu, na verdade. Vocês perceberam? Ele diminuiu o PP. Ele foi pra 806 PP. Ou seja. GG, né? Agora, ó. A RPM tá alta, tá vendo? E é isso. Não tem muito o que fazer aqui. Tá? Então, ó. Esse, o monstro. Por que eu coloquei esse, o monstro? Porque essa é a potência máxima do escudo. Não tem como aumentar mais do que isso. Tá? Por isso que eu coloquei isso aqui. Fechou? E aí vocês salvam tudo isso aqui também. Todas as configurações que vocês salvam aí. De vocês, tá? Deixar esse bolzinho do jeito que tá aqui. Fechou? Ah, tem um detalhe aqui, ó. Porque eu esqueci de mencionar. O nitro. Vocês podem colocar o nitro aqui, ó. Também, ó. Vocês podem adicionar o nitro aqui. Que aqui, nessa... Que ele aceita, tá? Nessa corrida, eles permitem usar nitro. Fechou? Aí, essa corrida, o monstro. Que eu tô mencionando pra vocês. É de uma outra corrida. Tá? Que é muito bom você usar o escudo também. É muito bom, tá? Só que nessa corrida específica, o monstro, eu tenho uma segunda opção de carro pra vocês também, se vocês quiserem, tá? É aqui nas Américas. Aí, vocês vão vir aqui... Deixa eu olhar. Deixa eu lembrar onde é. Aqui, em Daytona. Aqui, ó. Não é muita coisa, tá, gente? Só que, ó. É uma corrida que você precisa de 950 de PP. E os carros aqui, eles são todos carros... É... GR1, tá? São carros Le Mans. Vou até mostrar pra vocês, ó. Os carros que competem aqui, ó. Tá vendo, ó? O GR010 híbrido. Aqui, da Mitsubishi. O Audi VGT. E o Alpine, tá? São todos carros Le Mans aqui, ó. Configuração de carro permitido. Aqui, o turning proibido tá desativado. Ou seja, você pode tunar o carro. E carro usado da garagem. Tá vendo, ó? Tem que ser da garagem, tá? Danos não tem. E penalidade por atalho leve. Fechou? E aqui, ó. Vocês precisam ter o tipo de pneu de corrida, assim, ó. Pneu duro, médio, macio, intermediário e pneu de chuva pesado, tá? Aqui o desgaste dos pneus é vezes 12. E o combustível é vezes 10. Ou seja, aqui cai muito rápido o combustível. Tá? Tá. Muito rápido mesmo. Só que tem uma segunda opção para essa corrida aqui de Daytona, tá? Na América. Vocês podem pegar... Se vocês fizeram isso no Natal... Opa. Não é aqui no café. Eu já tô... Já tô me bagunçando aqui. Se vocês pegaram os presentes de Natal dados pela Polifone, Vocês estão ligados que eles deram... É... Eles deram de presente o... Aquele carro lá da... Como é que é o nome, cara? É esse aqui, ó. O... Red Bull, tá? Eles deram de presente esse carro aqui, ó. Olha a configuração dele. Ele tem 816 cavalos. Por que que eu tô falando esse carro em específico? Porque esse é o carro mais rápido do que os carros alemãs, tá? E eu vou mostrar pra vocês agora. Esse Red Bull vocês vão usar apenas... Pra se caso vocês quiserem correr essa corrida que eu mostrei pra vocês. Que é de Daytona, beleza? Só se vocês quiserem correr essa corrida. Caso contrário, se vocês quiserem correr a outra corrida, Que são as outras duas que eu mostrei, Aí vai ser com escudo, tá? Vai ser com escudo. Ó, vamos em Daytona aqui, ó. De repente você não quer correr porque ganha muito pouco. Eu entendo, ganha pouco mesmo, tá? Só que vamos supor que você queira realmente correr aqui. Então você vai usar... Ou escudo. Mas a melhor opção pra essa corrida... É esse Red Bull aqui, tá? E eu vou mostrar agora na prática pra vocês que é a melhor opção que tem. Pra correr essa corrida aqui em específico, tá? Essa GR1 Protótipo Series aqui, tá vendo? Vamos lá, então. É... Bom, tá tudo certo, tá tudo ok aqui. Ó, vamos lá. Eu vou aumentar aqui o... Consumo de combustível. Beleza, fechou. Se caso você falar pra mim assim... Ah, peregrino, eu não peguei esse carro que deram de presente, de Natal. Então vocês vão usar aquele Red Bull tradicional que tem no jogo mesmo. Aquele que você compra na oficina mesmo, na concessionária mesmo, tá? Você pode usar ele também, não tem problema não, tá? Nossa, foi mal aí, amigão. Não queria ter desjogado. Mas ó, vocês perceberam que eu já tô em 15º, né? Sem muita dificuldade. Eu não fiz muito esforço aqui pra ficar em 15º já. Essa aqui é a melhor opção também pra vocês, por quê? Porque o escudo... Você tá conseguindo ganhar nessa corrida aqui. Só que você vai ter mais trabalho, mais dificuldade pra ultrapassar os caras. Porque em velocidade de reta, os carros alemãs são um pouco mais rápidos que o escudo, tá? Alguns não são, mas outros aqui eles são bem mais rápidos que o escudo de reta. Então vocês vão ter que usar um carro um pouco mais rápido que o escudo. E a melhor opção que eu achei foi esse aqui, tá? Se vocês quiserem também usar um carro alemãs também, não tem problema. Pode usar aquele Mazda 787B. Vocês podem usar a Mercedes Sauber. Vocês podem usar esses carros, tá? Não tem problema não. Só que esse específico, esse Red Bull aqui, ele é bom de curva, cara. Por isso que é a melhor opção, entendeu? Porque nas curvas você não precisa, tipo, frear demais, tá ligado? Nas curvas, o segredo desse carro aqui é as curvas. Ele faz as curvas mais rápido, entendeu? É por isso que ele é a melhor opção pra essa corrida aqui. Ó, já tô em nono, tá vendo? Nessa curva, por exemplo, geralmente com o escudo eu tenho que frear. Já com esse aqui não, tá vendo? Simplesmente acelerei e mandei bala. Ó, a facilidade que eu tô passando com os caras, tá vendo? Eu tô em sétimo já, tá vendo? E lembrando que essa pista, ela deixa você usar o nitro. Ou seja, se caso você tiver com um carro que tenha nitro, você pode usar. É, infelizmente esse carro aqui eu não sei porquê, mas ele não tá dando muita velocidade de reta. Não sei porquê, cara. Eu acho que tem alguma coisa na configuração que eu modifiquei, sei lá. Mas enfim, o que eu quero dizer é que o segredo desse carro tá nas curvas, cara. Ele faz a curva mais rápido que os outros. Olha aí. Bom, enfim. Deu pra vocês entenderem o que eu quero dizer, tá? Nessa corrida você tem duas opções. O escudo ou o Red Bull dado de presente de Natal. Ou se você não tiver esse, você pega o Red Bull tradicional que tem lá na concessionária vendendo, né? Que talvez, provavelmente, você deve ter comprado ele. Se você não comprou, você tenta dar um jeito de arrumar o dinheiro pra conseguir comprar ele. Fechou? Mas o foco mesmo tá nessa corrida aqui mesmo, tá? Ó. Essa é de longe a melhor corrida pra você correr aqui. Por quê? Porque você pega o escudo, coloca aqui, ó. As 24 horas e a configuração dele, ele já ficou pra configuração certinho, tá? Pneus duros, lembrando. E você tem que ter também o pneu de chuva intermediário e o de chuva pesada, tá? Você tem que ter também. Porque aqui pode acontecer de chover. Fechou? Então, você precisa ter esses pneus. Mas a configuração inicial do escudo sempre vai ser pneu duro pra essas duas corridas. Seja aqui em 24 horas alemãs ou na sardenha, tá? Se caso vocês quiserem correr aquela corrida lá em... Na América, na Daytona, como eu fiz. Vocês podem usar o pneu macio mesmo, não tem problema. Você pode usar a configuração do escudo no talo. Que vai poder correr lá numa boca essa configuração. Fechou? Ó, então vamos lá. Começar a corrida. E só lembrando. Vocês veem aqui no consumo de combustível. Vocês colocam 4. Nível 4 do consumo de combustível, tá? Porque aqui gasta também muito rápido o combustível do escudo. Coloca nível 4, tá? E aí, ó. É outro dos carros que você não tem dificuldade de passar os caras. Tá vendo, ó? Olha a facilidade que tem que passar com o cara. Fora que, ó. Você não tem nenhum problema com o escudo. Porque o escudo é muito difícil de rodar, cara. Ele é muito... É muito difícil você perder o controle de escudo, cara. Ele é um carro muito fácil de dirigir. Digamos que é um carro muito roubado. Ele chega a ser um carro muito roubado, cara. O escudo, ele é um carro muito roubado. É muito fácil de dirigir ele, cara. Olha isso, ó. Mesmo com nível 4 de economia de combustível, olha só a velocidade que eu tenho em relação aos caras, tá ligado? Olha isso. Ó, eu já tô em oitavo, cara. Já tô em oitavo. Tá vendo? Ó. Sexto. Ou seja. Tem carro melhor do que esse? Pra farmar dinheiro no jogo? Sejam sinceros comigo. Não tem, cara. Lembrando, eu não tô menosprezando nenhum outro tipo de configuração. que algum outro youtuber tenha feito pra vocês farmarem dinheiro. Só que nada justifica o fato de que o escudo é o melhor carro que tem hoje pra você farmar dinheiro no gatorismo. Não tem outro melhor, cara. Não tem. Ah, mas peregrino, essa corrida ela demora demais. É meia hora. Cara, mas vocês não vão achar nenhuma outra corrida que demora menos. Nenhuma outra. Vocês não têm outra corrida que demora menos do que meia hora, tá ligado? Mesmo que vocês peguem uma corrida que dure 20 minutos, só que vai ganhar menos, entendeu? Vai ganhar menos. Vocês viram aquela que eu tava correndo agora na América? Daytona? 115 mil, cara. Não chega nem perto dos 550 mil que vocês vão ganhar em meia hora nessa corrida aqui. Entendeu? Olha lá, tô em primeiro já. Primeira volta, cara. A gente tá na metade da primeira volta. Na verdade, nem na metade ainda. Eu já tô em primeiro. Tá vendo? Ou seja, não existe... Olha, de verdade. Não é me gabando nem nada, mas não existe hoje carro melhor no jogo pra você farmar dinheiro do que o escudo, cara. Não tem mais. Não existe mais nenhum outro carro melhor que ele. Entendeu? É por experiência própria, cara. Não existe mais nenhum carro melhor do que o escudo pra você farmar dinheiro hoje no Gran Turismo 7. Não tem mais. Não existe. O escudo é a melhor opção que você tem. É a melhor opção que qualquer uma das pessoas tem hoje pra farmar dinheiro no Gran Turismo. E vocês viram o meu dinheiro, né? Vocês olharam lá. Eu tenho 12 milhões já. E assim, aqueles 12 milhões é pra comprar o último carro que eu preciso comprar pra platinar o jogo. Que eu preciso platinar o jogo, preciso comprar aquele Jaguar XL13, não sei, uma coisa assim. Inclusive, eu vou trazer um vídeo falando sobre os três carros que você precisa pra ganhar o troféu dos carros lendários, tá? Porque eu fiz um vídeo já sobre ele. Só que ninguém sabia até então, quando eu fiz esse vídeo, ninguém sabia ainda quais os três carros eram ainda pra você poder ganhar esse troféu. Só que depois daquele vídeo, descobriram quais são os três carros. E aí eu vi. Então agora eu preciso atualizar vocês quais são os três carros que vocês precisam ter pra ganhar o troféu dos três carros lendários. E tem muita gente que não platinou o jogo ainda por conta desse troféu, entendeu? E o último carro que falta eu comprar pra ganhar esse troféu é o Jaguar, que ainda não apareceu nos carros lendários, entendeu? E eu tô esperando o momento pra fazer esse vídeo, o dia que esse carro aparecer. Porque eu já estou com o valor dele pra ir pra comprar ele, né? O dinheiro que tá na minha conta é o dinheiro que eu preciso pra comprar ele. Ele custa 12 milhões. Só que é claro que eu quero também comprar mais, eu quero ganhar mais corridas, pra eu ter mais dinheiro, pra eu comprar os outros carros também, né? Porque também só comprar esses carros aí e deixar o jogo assim como tá também não adianta, né, cara? Eu quero comprar os outros carros também, né? Afinal de contas eu quero 100% no jogo. É isso aí, galera, ó. Eu já estou com 21 segundos, olha só. Eu já estou com 22 segundos de vantagem em relação ao segundo colocado. E eu estou em primeiro lugar, já. E que dificuldade eu tive pra fazer isso? Nada, cara. Eu não tive absolutamente nenhuma dificuldade. Não perdi traseira, não perdi a frente do carro, não perdi o controle do carro. Não aconteceu nada comigo até agora. E eu estou fazendo uma corrida simplesmente fabulosa. Porque o escudo é um carro roubado e o escudo é o melhor carro que existe pra você farmar dinheiro hoje no Nemo Turismo. E se você tiver alguma coisa contra, se você tiver alguma coisa contra esse tipo de atitude, ou se você tem uma opinião contra, tipo, diferente, ah não, existe esse carro tal que é melhor, deixa aí nos comentários pra eu saber, tá? Mas sempre com respeito, tá? Que críticas construtivas são sempre muito bem-vindas. Agora, críticas pra insultar, pra humilhar, aí não precisa nem comentar. Beleza, galera? Então é isso aí que eu queria trazer pra vocês, tá? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo e espero ter ajudado, tá? Porque afinal de contas, vocês sabem que eu adoro muito fazer esse tipo de vídeo, porque eu estava passando pela mesma dificuldade que você está passando antes de achar esse vídeo. Então, assim que eu achei o problema, a solução pra esse problema, aí eu venho fazer o vídeo pra mostrar pra vocês qual é a solução do problema. Fechou? Então, mais uma vez, não existe mais nenhum carro hoje em dia melhor do que o escudo pra farmar dinheiro no criaturismo. Isso eu posso falar com autoridade e convicção pra vocês. Não existe, cara, não existe. O escudo é o melhor carro hoje pra você farmar dinheiro, é o carro mais roubado que tem no jogo. Infelizmente é o carro mais roubado, porque você correr com o escudo é a mesma coisa que você hackear o jogo, praticamente, porque é insano, cara. É insano jogar com o escudo. Mas, enfim, espero muito ter ajudado e espero que vocês tenham curtido. E já sabem muito bem o que fazer no vídeo, tá? Vocês já sabem o que fazer? Duzir lá o like, compartilhar, se inscrever se não for inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo, fechou? Obrigadão de coração e eu tô indo nessa. Aqui eles são um pra todos vocês. É nóis!